Alegria, alegria, o rei está aqui Alegria, alegria, o rei está aqui Em cada coração, em cada coração Cantemos a ele com grande fervor Com palmas e danças, um hino de louvor Pois ele está aqui Em cada coração, em cada coração Alegria tomou conta de nós E o poder de Deus está aqui Alegria tomou conta de nós E o poder de Deus está aqui Eu bato palma, palma, palma Eu bato pé, pé, pé Dou uma rodadinha só pra ver como é que é Eu bato palma, palma, palma Eu bato pé, pé, pé Dou uma rodadinha só pra ver como é que é Alegria, alegria, o rei está aqui Alegria, 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 o rei está aqui Em cada coração, em cada coração Cantemos a ele com grande fervor Com palmas e danças, um hino de louvor Pois Ele está aqui, em cada coração, em cada coração Se for pra cantar, a Deus eu vou cantar Se for pra louvar, a Deus eu vou louvar